E ae pessoal, aqui é o Wokken666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui de logout, então apresenta esse convidado E ae pessoal, aqui é o Wokken, fala a Jessica, estamos aí jogando logout, a primeira vez jogando logout, yes, agora vamos E eu já cheguei arregaçando uma gorda ali, que veio colar direto Olha isso aqui garoto, olha isso aqui garoto, as banhas, pai, eu acho que o criador desse jogo foi meio mal com as minas velho, na moral Você é tão feia gente, uma gorda feia, isso aí amor, ficar naquele mesmo lugar que eu ficava naquela outra vez Ah, eu coloquei já uma torreta ali para proteger, acho que ninguém vai passar ali, nem com a Reza Braba E a torreta dos dois lados Querendo que a Jessica pegue a torreta logo, só para ajudar aqui Nossa Nossa Tá vindo neguinho Black Vou trocar de arma, porque é melhor Ó, eu tô aprendendo ai gente O cara, o cara do time inimigo tava de bazuca de cura, atirando em mim, que retardado Mas galera, eu tô aprendendo ai a jogar o jogo Me dá uma cobertura enquanto eu estiver carregando, por causa que essa merda demora muito para carregar Ali ó Boa Ah não, o Super Mario pegou o kill Que roubo a kill do caramba Tá lá em cima desse Super Mario Bixi Ai caralho, tá vindo por todos os lados agora Morreu Nossa E o carinha de fogo Morreu Agora ele vai cantar a música do Paulo Fernandes no inferno O Paulo Fernandes é esse Passou de fogo Ai caramba, o cara passou pegando fogo e encostou em mim Como é que é o negócio lá Nossa, morreu no ar velho Morreu no ar Não vou pôr nada nele, mas você que matou Olha como que tá minha perna Era uma vez uma perna Eu acho que eu vou ter que me curar, por causa que tá osso, literalmente Minha perna tá osso, hein Ai caralho, eu sinto falta dessas piadas Tá, eu vou lá dentro curar minha perna, por causa que tá foda aqui Tá doendo já Ah, o cara de fogo vem aí Tipo, melhor Não, eu quero saber qual que é a lógica da medicina desse negócio Por causa que você passa por cima do negócio e ele regenera, tipo, os seus órgãos É que nem aquele É, eu acho que é o líquido daquela arma lá do Magic do Team Fortier, saca? Uhum Meu, aquele negócio é um raio que cura tudo, meu Tá, aí eu já venho Tá, tem um cara aqui com uma bazuca parecida com a minha Ah, espero que ele saiba, eu já Droga, 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 droga O foda de tá perto de alguém que tá pegando fogo é isso Se a pessoa tiver pegando fogo e encosta em você, você também pega fogo Ah, é mesmo? Nossa, o batimento caiu Nossa Não, o titutu parou Meu slugger tem taxa de incêndio, não sei porquê Tá todo mundo Beleza Tô chegando aí de novo Agora, eu não tô chegando de novo Mano, eu sou muito feia, velho, sério Ah, sai daqui, meu irmão Olha o cara ali, ó Matei Eu rachei de rir ontem quando eu vi aquele cara com uma boia de pato, velho Pelo que ele não tá aqui de novo Se tiver, ele dá um risado Claro, eu ia rir demais, velho Se eu encontrasse ele de novo Nossa, míssil no míssil Matei Valeu Ela acertou meu míssil com outro míssil no ar Sacanagem Eu odeio quando isso acontece O cara anda sem corpo O cara anda sem corpo Faleu Faleu Fazeu Pelo menos agora meu míssil tá indo mais longe Por causa que eu fiz o upgrade 3 no tiro de um negócio Ele tá indo muito mais longe Nossa, bomba de raio Ih, alguém passou pela torreta e se deu muito mal Nossa, o cara tá de costa pro inimigo, né? Morreu Ah, valeu Eu ia dar uma coronhada nele, mas não ia ser uma boa ideia Prova que eu vou morrer Morreu Nossa, tô com um tequinho de vida só Vou voltar lá pra base pra me enrelar E o cara ali me matou Por quê? Porque o povo não ajuda Ó, quando você morreu Me vendo o cara ficar Eu não morri, eu voltei pra base pra me enrelar Então, quando o cara Eu tava lá atirando O cara por trás de mim atirou Porque os nubequinhos não tá ajudando Não tá me ajudando É, matei ele Cheguei agora, o negócio já tá pegando fogo Ah, o cara tentou fazer polidense Hum, grazinho Não, o negócio Ele tentou fazer polidense e o pó de polidense ficou, né? Incrível isso Maravilha isso Ah, perdeu o braço Ah, perdeu o braço Ah, perdeu o braço Perdeu o braço O foda é que ele fica bolado por ter perdido o braço Ele fica, ahn? Cadê meu braço? Eu não tava aqui? Hahahaha O pão aí morreu E a sequinha mostrando que ele também sabe atirar gente Eu matei 14 sem morrer Isso é ótimo Isso é muito feio, é verdade. Vem dois tostados aí, porque tostinhos é tostinhos. Não, tô sendo muito aleatório, na verdade. Vem, deixa os caras virem. O cara não tirou nem dano daquela gorda ali, o cara ficou tacando uns 50 mísseis nela de todos. Eu acerto um mísseis nela, tipo, no mata. Eu fico bué. Morreu. E pronto, mais um comer o capim pela raiz. Morreu. Morreu. Ah, esse morreu curtiu, hein. Esse outro? Morreu. Mais um. Acho que tá meio bugado. Parece que aparece 19 depois 18. Aí ó, matei 20. Tô lá bugado essa bagaça. E aí ó, vai chegar um aí podre. Poder não, os caras não tão cuidando desse por... Ah, chegou um podre, chegou um novinho aí inteiro. Onde que os caras tão, velho? Os caras tão lá na base brincando de martelo. Meu, pega essa martelo logo, velho. Os caras tão brincando de bater na pinhata, vem com o martelo e não vem logo. Essas bichas. Vem logo, cara. Corre logo, seu merda. Você vai morrer. Eu vou rir pra caralho se você morrer. Ah, tu morreu. Pronto, eu sou de amas esse filho da puta. Por causa que o cara tava brincando de martelo lá com outro cara. Meu, eu cheguei lá com a câmera e os caras tão tipo... Um atrás da porta e outro com a metralladora na mão. O cara de martelo me esperando que ela passar. Meu, esses caras são loucos, meu. Muito engraçado a cena. Ai, caralho, vamo lá. Vem cá, esses puto. Meu, é muito da hora o míssil por causa disso. Tipo, ele vai teleguiado, dá pra você ter uma visão panorâmica da cena. Muito da hora. Nossa, a gordona pulou no meu míssil e o cara acertou ela no ar. Porra. Deixa ela nem morrer em paz. Meu, meu míssil chega até a base deles. Daqui, ela chega até a base deles. Morreu. Caramba. Meu míssil tá indo muito mais longe agora. Calma galera, não é assim não, né? É brincando de míssil não. Pronto, matei. Vencemos. Vencemos por tempo, né? Vamos dançar um pouquinho? O cara tá bravo. Ah, pensei que ele não queria dançar não. Caralho, tipo, roubaram o meu... Eu tava ali batendo junto de martelo no povo. Eles ficaram dançando aí. Tô dando esse chorão. É, brita de novo? Brita de novo. Ô, senhor das cabritas, porra. Os britas das cabritas. O gato da minha irmã tava imitando uma cabrita. Senhor das cabritas. É, foda. Daqui a pouco o papagaio vai resolver ficar gritando. Ele já tá chamando minha mãe. Papagaio sacando. Mas ok, né? Ai, a minha gripe tá me matando, senhor. A minha gripe. Ixi, esse papagaio vai encher o sangue. Aiê! Todo mundo na brita. Legal, agora resolveu passar um disco voador aqui em cima da minha casa. Tá vendo? A casa dele é incrível. Pio que a casa do magi daqui a pouco. Daqui a pouco vão construindo uma rodovia. Assim, na altura da minha janela. Eu exagero também. Não, sério. Eu imagino a casa do magi assim, tipo, rodovia. Pra todos os lados. Aí tem tipo um viaduto passando por cima. E um aeroporto do lado Aí tem lá no canto uma lagoinha Que eles chamam de açude Mano, eu sou muito noob, sério Eu tô muito noob Eu pulei do alto Eu me joguei Eu... Meu, sério, eu tô muito noob Eu já me joguei Eu tô com 6 FPS É daquele jeito lá que você me ginou, né? O jeito lá que você me ensinou Ah, você é aqui? Ah, eu fui pra não... Oi, eu posso ficar na torreta? Ok Vamos ficar aqui protegendo tudo Você precisa comprar uma torreta também Aí você coloca no outro lado Aí quando um tenta dar a volta Você já pega ele Você vai formar muito mais Acho que o melhor investimento do jogo é a torreta Por isso que eles aumentaram o preço dela Parece que tinha uma época que era 4 mil só Carregando, carregando E aí eu atirando E aí ele ficou sem a perna E aí ele ficou sem a perna E aí ele ficou sem a vida O que me... O que meu míssil não acerta A minha torre tá certo Olha que maravilha Merda Passou um, passou um Ali, ó Tá, mas os caras tão lá? Eu tiro neles Merda, eu morri Morreu, o que é que é? A torreta quebrou Ah, ah, ah Eu não quero ter a torreta Então eu vou recuar, né? Recua um pouco Eu vou colocar a minha torreta aqui Vou colocar a torreta na ponte Tô no modo fucking ligado Sinceramente, era pros caras Tarem junto com a gente E não dando onde engraçado Eu dei uma coronhada na gorda E ela morreu Porque eu não sei se eu matei ela com coronhada Ou com o tiro da torreta Não é pros caras da onde engraçado Tipo, os caras tão indo pra lá Alguém caiu no buraco Cometeu suicídio Os caras do meu time também são uns boss Toda hora comete suicídio Tô pegando fogo, bicho Apaga eu Nossa, eu fiquei tostado Caraca, meu Olha só como que eu fiquei É, você tá lindo Ai, caralho Ah, porra Mais um tiro, eu vou pra vala É, eu também, né? Olha, pegou ainda Coloquei tipo um míssil ali na pedra Aí, tipo Eu tô aqui Tipo, esperando a vida renascer Deixa eu ver se eu acho outro aqui Tem outro aqui? Será? Não sei O cara com o martelo chegando É, eu comentei suicídio De novo Peguei o negócio de cura O foda é que esse negócio cura até a roupa Incrível isso É pra você ver a eficiência desse remédio Cura até a roupa Caralho O cara passa correndo Pegando fogo perto de mim É o que acontece também É o que acontece também Pega fogo, né? É que o mundo é injusto comigo Caraca, meu Acho que só chegou aos pedaços dela aqui Ah, meu Deus Que delícia, cara Ah, que delícia, cara Tem mais um ali, ó Chegando Bem podre já Fica paciente Não vai servir de nada Fera Opa Perdeu as pernas Ó, chegando aí Droga O tiro dela pegou no meu Cuidado Você tá pegando fogo E eu também tô pegando fogo Você morreu Mas vai mesmo Queimou o Jessiquinha Você tá queimando o seu filme, hein, amor É, eu tô queimando o meu filme Caralho, esses caras são burros, hein Tão brincando de novo, capitão Não, os caras não estão conseguindo nem pular pelo lado certo Pra pegar o martelo Corre batido, mas corre, né Se você tivesse uma torreta, eu daria pra mim avançar Eu ia deixar isso aqui Ó, só dando headshot Ó, tinha uma bola Ó, tem um gordo pulando ali, tá muito engraçado Sério, tem um cara que ele tá pulando ali, encostado na pedra Sumiu Ok, né Ixi, velho, vamos lá Cuidado, recou um pouco Caraca Eu errei esse míssel Eu errei esse míssel Caralho Correu Mano, esse cara roubou meu freio Tipo, agora reclama quando morre Pega logo esse bagulho e vai embora ali Pega logo esse bagulho e fuma caralho Se não a polícia chega Se não a polícia chegar, você tá na merda Pessoal, a polícia chegar e ele tá lá com o bagulho na mão Ah, esse cara de fogo Ah, esse cara de fogo Nossa, acertou meu míssel contra o míssel Sacanagem Distração Ah, meu Deus, eu quero curar Ai, que delícia, cara Cura aqui, cura aqui Vingança Que delícia, cara O cara me curou A gorda, a gorda de nome Morreu a gorda Ela me deu uma gordinha Muita safadinha essa gordinha Você vai querer ser ofensivo ou suporte, amor? Ah Qual é o melhor? Eu sou ofensivo, sou o que ataca Ó, tem uma arma minha caída aqui Se você quiser pegar pra atirar a longa distância que nem eu Tá atrás de você Ah, tá bom Eu não vejo a arma Que esposa Gente, pega logo esse martelo e vambora Olha Isso daí sentiu, hein Caraca Pegando fogo Olha, ele quebrou a torreta Aí a minha foi e matou ele Trouxa Vixe, eu morro tão bonito Olha o meu corpo ali Corrido no chão, que triste Vamos ver esse aqui Ah, é a mesma coisa Você morreu tipo na posição Ah, morreu Ah, morreu Vamos lá Meu, cadê o time Ah, essa aqui Ah, valeu Os caras Tá vendo? Ele sabe que é menina, velho Ele sabe que é menina Nossa, que maravilha Peguei o cara subindo Lá do outro lado Esses aqui, como é que faz? É tipo Essa arma é de cura? É Você tem que comprar a munição de cura Eu tô usando o hail É hail? Não Morreu Morreu Gostei 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 Esse cantinho aqui é o cantinho da alegria Volta um pouquinho Por causa que o raio não tá pegando teu negócio É combinado É combinado Essa arma me ama Deixa eu ver Deixa eu ver Aprendeu a usar arma? Eu tô Eu tô... Não é mesmo Desviou de um Caiu no outro No chão Que fodeu Tomou o fascista aqui ó Tomou o fascista aqui ó Tomou moralzinha Virou uma farm Agora que você vai ganhar dinheiro Queria que meu míssel tivesse Meu Deus Esse negócio que colocaram de cura Ele me ama esse bagulho de cura Não é possível Ele tá curando todo mundo Aqui de propósito Aí o cara fica ganhando ponto De cura Nemesis É legal quando você tá com esse negócio De cura Atacando com o míssel E ele vai a longa distância Aí tipo Ele dá um hit nos caras Como que você sabe Se a sua bala foi pra lá Onde eu tô com ela Aqui Parece que você controla Você vai mexendo A câmera Você segura com o botão direito E atira Aí você vai mexendo O campo de visão dela Ok Tá cansado meu irmão O cara tá ali ó De boa Tá aí mano Beleza Como vai vocês Só a cabeça do cara ali ó A cabeça dele O capacete tudo Eu falei que é bem feito Tipo O sistema de destruição Dos corpos Eu gosto aí disso Acertei o cara lá longe Ok Pronto Pronto Meu Tá foda Não tem Os caras tão fechando Os caras lá na frente Os caras não tão vindo pra cá Mas tá avançando também Você acha o que meu? Merda Essa pedra Tá atrapalhando Será que eu consigo pular aqui? Pra cá Consigo Oi Coelho O cara tá avançado demais Vencemos Olha que frag lindo Eu ganhei um ativo Não Você viu a torreta desaparecendo do seu lado? Uhum Tipo Ela foi sugada pro além Que bom pessoal Acho que o vídeo vai encerrar por aqui Então quem gostou Já sabe Like favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito E compartilha nas redes sociais E quer se despedir Amor? Tchau galera É isso Então é isso pro pessoal Quem gostou Já sabe Passa no canal dos parceiros É isso e fui Tchau 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 Tchau